Canta na ilha, espuma na língua! Eu te disse, esse é o Rio da Ilha, é afro, eu vou incorporar, eu vou incorporar! Vamos, serial, rapaz, é você! Canta, salveiro! Canta, salveiro! O que ia acontecer? O meu destino será como? Como será? Como será? Como será? Como será amanhã? Alô, meu telefone! Alô, minha diretoria! Alô, meu carinha! Alô, fascista! Vambora, cista! Vambora, cista! Vambora, cista! Oba! Ape, ganha, eu venho de ver, eu sou eu! Canta, salve, cista! Vambora, cista! O que ia acontecer? Só que eu vou! O que será? O que será? Amém. 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 A salva de pão para o nosso casal e o meu servidor da União da Ilha. Programa da A Boa Filipe. E a casa também se ligriu a Marcelo de Salgueiro. Parabéns. Eu dou doposidade também com certeza. Sabertinho, meu irmão. E o primeiro Capitol na União da Ilha quando eu conheci a mulher que mudou a minha vida, Maria do Carmo, são 15 anos Piel, mulher que mudou minha vida Juntamente com a cerveja e tal em palma Que vai acabar o contrato, ano que vem Tô triste, ano que vem termina o contrato Vai que renova Vai que renova Amor, amor, eu vou É nessa aqui que eu vou O senhor vai vir a ser o meu trago Sim Amor, amor, eu vou O índice do nosso criador No pior eu passo o carnaval Amor, 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 eu vou É nessa aqui que eu vou O senhor vai vir a ver Alô, senhor, senhor, senhor Alô, senhor, senhor Alô, senhor, senhor Alô, senhor, senhor Alô, meu trago O ar, meu trago O senhor vai vir a ser o meu trago Mas eu vou tomar o fogo Eu penso a fogo Eu estou feliz E nessa aqui eu vou De vale-mar Eu quero a ser Eu sei até aqui Eu vou Hoje eu vou tomar o fogo Aleluia, meu paul Aleluia, meu paul O que é isso? 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 O que é isso?